Agora o esporte, a disputa entre Brasil e Rússia na final do Grand Prix de futsal foi bem difícil. O Hexa da seleção brasileira só chegou na prorrogação. Arena lotada com mais de 10 mil torcedores ansiosos pela vitória do Brasil. Mas o que parecia fácil para uma seleção que ganhou de goleada dos outros adversários foi apreensivo para muitos. Um jogo bem emocionante. A seleção brasileira começou bem no ataque, mas encontrou uma barreira gigante. A defesa da Rússia, que por sinal, também tinha contribuição brasileira. O goleiro Gustavo, que nasceu no Brasil. Com 11 minutos de jogo, a Rússia abriu o placar. Os jogadores brasileiros tentaram. A torcida gritava pelo Falcão e nada. Segundo tempo, o Brasil lutava pelo empate. E uma jogada articulada dos jogadores Neto Galdim empata e levanta a torcida na arena. O empate preocupou os russos. Os jogadores trabalhavam no ataque, mas o trabalho maior foi do goleiro Gustavo, que não deixava passar nada. O jogo foi para a prorrogação e tirou o fôlego da torcida. Os times defendiam, atacavam e a bola parecia estar direcionada para a arquibancada. Depois de muitos lances perdidos, no final da prorrogação, o gol da vitória. Falcão marca o segundo gol do Brasil e garante o sexto troféu da seleção brasileira no Grand Prix. E mais uma vez a minha estrela brilhou, né, cara? No momento certo, não vinha fazendo gol, aquela cobrança para fazer o gol. Mas Deus é tão bom comigo que deixou para o momento exato, né? Então, sou muito feliz por isso. O técnico da seleção avaliou o jogo como o mais difícil do campeonato. Porque a gente vem falando há muito tempo que a Rússia tem entre as melhores. E hoje demonstrou. Demais a qualidade deles, tem três brasileiros muito bons. A gente sabia que era um jogo igual de primeiro nível no mundo, né? A torcida que compareceu ao jogo teve as expectativas superadas, com uma partida de emoções fortes. Ai, graças a Deus, estava torcendo todo o tempo. E foram quase quatro anos de obras e hoje, 24 de outubro de 2011, enfim, a ponte sobre o Rio Negro foi entregue à população. Mais de um bilhão de reais foram gastos e, sem dúvida nenhuma, uma construção de grandes desafios. Uma ponte sobre o Rio Negro. A ponte precisaria ter quase quatro quilômetros e o maior desafio, o solo estável, coberto pelas águas escuras do Rio Negro. Eles encontraram uma situação bem atípica, né? Que, mesmo com os estudos técnicos feitos preliminarmente, no decorrer da obra, eles encontraram grandes dificuldades. O projeto já estava pronto em novembro de 2007, quando começaram os trabalhos de análise do local. A obra assada em 357 milhões de reais, no início, e com previsão de entrega para um ano, teve o prazo estendido em cinco vezes e o valor praticamente triplicado, um bilhão e 99 milhões de reais. Um dos engenheiros responsáveis pela obra, explica o porquê de tanta mudança nos números. Que tiveram que modificar até o tipo de fundação inicialmente prevista, para uma fundação e uma tecnologia inovadora aqui na região amazônica, que foi a construção com estacas escavadas de grande porte, grande dinheiro. O trabalho começou pela fundação, que tem de 10 a 20 metros de profundidade, a parte mais trabalhosa e que levou mais tempo. Os pilares precisavam ter uma distância que possibilitasse a passagem de grandes embarcações. Estamos no meio da ponte, a parte mais alta da construção, por onde passam as embarcações de grande porte. São 400 metros de um trecho chamado de vão estalhado, por conta dos estais que sustentam essa parte. Segundo os engenheiros, uma nova tecnologia que possibilita uma distância maior entre os pilares. A construção da ponte sobre o Rio Negro empregou diretamente mais de 3 mil profissionais em diversas áreas. Cerca de 180 empresas fornecedoras de material foram contratadas. Segundo os especialistas, o empreendimento consumiu 20 mil toneladas de aço e mais de 1 milhão e meio de sacas de cimento, o suficiente para erguer três estádios como o Maracanã. A tecnologia da fibra ótica vai passar pela ponte para o outro lado do rio. Câmeras de segurança foram instaladas com monitoramento pelo CIOPES e pela Marinha. 7 mil veículos por semana devem trafegar pelo local. Uma obra cara, um desafio superado pelos engenheiros, que a partir de agora servirá de impulso para o progresso da região. Tivemos essa oportunidade de ver novas técnicas, de desenvolver todo o conhecimento profissional de todos que estavam envolvidos nisso e alcançamos êxito na conclusão dessas etapas. E a ponte sobre o Rio Negro é considerada uma obra estratégica para o desenvolvimento do Estado. Mas, afinal, quais os benefícios que a construção pode trazer? E quem realmente deve ganhar com a ponte? A reportagem é de Iano Sérgio e Jackson Rodrigues. Milhares de trabalhadores e estudantes fazem a travessia de balsa sobre o Rio Negro todos os dias. O percurso dura, em média, uma hora. Isso quando não há problema no transporte fluvial. E a espera extrapola o limite da paciência. Olha o tamanho dessa fila. Dia de segunda-feira, terça-feira, nós passamos um dia e meio esperando nessa fila. Falta de água na fila, a poeira, a chuva. Então, todo tipo de coisa acarreta, digamos assim, prejuízo para a gente de ficar o dia todo nessa fila. Há dez anos, seu Pedro faz a travessia. Ele leva tijolo das olarias de Iranduba para lojas de material de construção em Manaus. Para o caminhoneiro, a abertura da ponte, que será percorrida em até dez minutos, não significa apenas economia de tempo. O prejuízo é dos clientes que não recebem o tijolo, né? Ele não recebe o tijolo, porque a gente fica um dia e meio na fila. E a quantidade de tijolo que a gente vende é muito grande. E isso acarreta um problema muito grande na entrega. E os pedeiros também, fica todo mundo parado. Este urbanista alerta. Quem considera a ponte a solução para ligar a capital à região metropolitana, estabelecendo dessa forma uma válvula de escape para o crescimento de Manaus, se engana. O problema da coleta de lixo, o problema da água, o problema da iluminação pública, são problemas em cima de problemas. Então o grande problema da ponte, que não é apenas ligação, mas é também um vetor de expansão da cidade, é o risco, que certamente acontecerá e já está acontecendo, de expandir a cidade para limites maiores ainda à cidade de Manaus. O secretário da região metropolitana de Manaus diz que o investimento na obra, que passou de um bilhão de reais, é estratégico para desenvolver a região. Hoje, mais de 85% de toda a riqueza gerada no Amazonas sai da capital. A ponte não seria apenas uma ligação rodoviária entre cidades do interior com Manaus, mas permitiria uma maior integração entre os próprios municípios. Essa ponte, afirmo-lhes, é a possibilidade de gerarmos novas oportunidades para atividade econômica, social, inclusive na prestação do serviço público para esses municípios do entorno. Os moradores aqui de Iranduba e dos outros municípios que vão ser beneficiados diretamente pela ponte estão em polvorosa. Comerciantes, produtores rurais, ninguém tem dúvida de que chegou o momento para dar um salto rumo ao desenvolvimento da região. Ninguém esconde a ansiedade. Este comerciante diz que já tem planos para expandir o mercado depois de 11 anos atuando em Iranduba. Hoje a minha preocupação é como eu vou fazer para atender essa demanda. A empresa hoje tem um projeto de ampliação da loja três vezes maior do que a gente tem hoje com o intuito de agradar todos os públicos. Os produtores rurais querem acompanhar a rota do progresso. Seu Tibúcio comanda uma cooperativa que reúne 100 agricultores. Eles plantam de tudo e fornecem quase 100% da produção para o mercado de Manaus. Com a ligação rodoviária, o produtor acredita que pode eliminar os custos que tem com o atravessador. Aquele comerciante que busca os produtos em Iranduba e os revende para feirantes da capital. Eu garanto que em média 40%, com certeza o nosso consumidor vai ter esse produto mais barato. Concentral de abastecimento que é uma coisa fundamental para nós e a ponte principalmente. A ideia de que a vida vai melhorar se espalhou rápido, motiva as famílias que plantam na região. Brasileiros quase sempre esquecidos nesta parte do Brasil. Agora com a ponte não, de graça né? Vai melhorar muito né? Projetor, boa tarde, até amanhã. Bande Cidade Oferecimento Bac Serras Rua Miranda Leão 360 Centro